Capitão aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grounded do canal, e o vídeo de hoje é pra informar tudo que chegou junto com o update de hoje, do dia 4 do 9, eu tô gravando esse vídeo hoje mesmo, no dia 4, deve tá saindo aí no máximo até amanhã, dia 5, porque nesse vídeo também eu vou trazer algumas novidades aí que tiveram nessa semana de notícias com relação ao game, vou tá passando aqui pra vocês. Não se esqueça de deixar aquele like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e sem mais delongas, bora pras novidades. Bom, pra começar eu vou falar aqui pra vocês o patch note, eu vou deixar na descrição também o patch note completo, resumido, e também o link oficial, e eu vou falar aqui as principais novidades que chegaram com esse update. O update ele é em torno de 600 megas no Xbox, no PC eu não vi exatamente quanto que é, mas eu acho que é bem próximo aí dos 600 megas do Xbox. Foi corrigido aquele problema das formigas roubarem os itens de uma distância bem longa, na minha base mesmo isso tava acontecendo, quem viu a última live, viu que eu tive que fazer umas armadilhas de espinho embaixo da minha construção, porque elas estavam batendo numa madeira que tava lá embaixo, e pegando itens que estavam lá em cima na parte superior da minha construção. Isso finalmente foi corrigido, agora as formigas não fazem mais isso. Agora você pode substituir os jogos salvos, isso é um bug que tava rolando, que você não conseguia substituir um save game atual. Corrigido aquele problema que a câmera entrava no player enquanto ele tava na terceira pessoa, perto de estruturas de edifícios específicas, Finalmente foi ajustado, segundo eles, vamos testar, porque esse é um problema que tem desde o início do jogo, mas agora parece que foi realmente ajustado, não vai ficar mostrando mais o seu personagem por dentro dele quando você se aproximar de uma estrutura. O áudio do grub foi ajustado, eu acredito que esse áudio do grub que foi dito aqui, é aquela larvinha, aquela minhoca que a gente cava com a pá, ela tava fazendo um barulho muito estrondoso do nada, assim que a gente passava perto depois do último update, acho que eles devem ter reduzido ou até mesmo removido esse barulho, porque realmente tava dando um susto danado, pegando todo mundo de surpresa e tava muito alto esse barulho. Melhor desempenho de renderização ao lidar com a seleção dinâmica de sombras, mais uma otimização com relação a sombras no game. Salvar os jogos agora mostra um ícone, indicando se o salvamento foi feito durante um jogo single player ou multiplayer. Agora os novos salvamentos, a gente vai saber se foi feito no single ou no multi, apenas pra ter essa informação mesmo. Algumas várias melhorias com relação a armazenamento e saves, pra impedir problemas com saves, foi feito aí mais algumas novas melhorias. Foi incluído um efeito de dano por gás que não tava acontecendo na mutação Fresh Defense, aquela mutação que te defende do gás, que é um dos novos perks do jogo. Foi corrigido, ela não tava te defendendo corretamente do gás e agora está. E adicionado duas novas receitas, a Corn Shovel Plus, vai ser um plus aí de uma parte da armadura de a corn, que é feita com as nozes. Vai ter uma versão plus na loja agora do Burgle, pra gente pegar com ele. E Peblet Foundation, essas duas novidades aí de itens vão estar disponíveis no Burgle, após a gente entregar aquele último chip, que é o Bloodstainage. Que inclusive é um chip que eu mostrei pra vocês aqui em vídeo, ele fica lá do lado da lata de tinta. Então se você não entregou esse chip ainda pro Burgle, entregue, porque agora tem essas duas novas melhorias pra pegar com ele na loja. Os Scabs colecionáveis agora desaparecem corretamente, quando coletados. Tava acontecendo um bug de que as pessoas que você convida pro seu host estavam vendo esses Scabs, mesmo eles já tendo sido coletados. E agora isso foi corrigido. As pulgas da água agora não saem mais da água e ficam voando pelo quintal. Eu não sabia que isso era exatamente um bug, eu achei que era normal elas ficarem acima da água, aquele inseto novo que fica dentro da água, a pulguinha. E agora ele vai ficar somente dentro d'água, o padrão dele é esse. E aí foi ajustado pra ele não sair mais da água. Adicionado um ícone exclusivo pra cama, simples. Agora vai ter um ícone de cama, pra se a gente quiser marcar a cama ali e saber aonde estão as camas. As flechas de gás agora podem ser pegadas como flechas regulares, finalmente. As flechas de gás a gente não tava conseguindo coletar elas de volta depois que a gente atirava. Isso era um bug, finalmente foi ajustado. E as flechas de gás agora também causam o dobro de dano. Foi aumentado o dano aí das flechas de gás e ajustado esse bug. A receita da flecha de gás agora produz duas flechas ao invés de uma. Então assim que você fizer a flecha na mesa de construção, você vai gerar duas ao invés de uma cada vez que você fizer. A flecha da pena também, que é a flecha do corvo. É a mesma situação, agora toda vez que a gente for fazer uma receita, a gente gera duas flechas. Corrigido um problema é que os jogadores apareciam dentro da cama ao invés do lado dela. Isso aí foi uma coisa que aconteceu comigo em live. Eu fiz aquela cama nova que é feita com o corvo. Coloquei o spawn lá e aí eu nasci dentro dela, fiquei bugado dentro dela. E aí um amigo meu teve que fazer uma cama do lado pra eu colocar o spawn nela. Agora isso foi ajustado, a cama do corvo não tem mais esse bug. E aí isso, tiveram algumas outras mudanças gerais pra PC e pra Xbox em desempenho. E alguns outros detalhes que tiveram aí de melhoria. Mas no geral o mais importante foi isso. E como eu disse, na descrição desse vídeo tem o patch note completo. E agora a gente vai falar sobre uma conversa que teve entre desenvolvedores. A Obsidian fez uma live especial com alguns membros da Undead Labs. Que é a empresa responsável pelo jogo State of Decay 2. E foi um bate-papo ali entre os desenvolvedores de ambas as empresas. Enquanto o desenvolvedor da Undead Labs jogava e experienciava o Grounded. E aí esse desenvolvedor fazia algumas perguntas. E o pessoal da Obsidian respondia. E tiveram algumas perguntas e respostas interessantes que eu vou passar pra vocês aqui. Bom, a primeira delas foi sobre insetos novos. Eu vou deixar de fundo o áudio deles, se possível. Ou pelo menos a imagem desses trechos do bate-papo. Mas basicamente eu vou falar com vocês tudo que foi de principal. O principal foi sobre os insetos. Que eles disseram que estão pensando sim no escorpião. O desenvolvedor foi bem específico na questão do escorpião. E aí um dos outros... O desenvolvedor da Obsidian disse que os escorpiões estão sim na mesa. Eles têm planejado. E muito provavelmente eles vão adicionar escorpião ao jogo. Que seria um inimigo hostil bem interessante. Bem próximo do que é a aranha. Que basicamente a aranha hoje é o que a gente tem de mais hostil no Grounded. E tá faltando alguns inimigos mais hostis. Então o escorpião está nos planos deles. Eles não confirmaram que ele vai chegar. Mas eles estão trabalhando pra chegar. Acredito que futuramente vai chegar sim. E ele disse que alguns outros insetos desse nível também eles estão pensando. E também é um outro ponto muito interessante que teve nesse bate-papo. Foi sobre a história do game. Que tiveram várias perguntas relacionadas a esse assunto. Mas basicamente o que foi dito pela Obsidian. Foi que eles estão trabalhando sim. E que isso é algo que eles já podem confirmar. Que vai sim chegar ao game. É uma espécie de ato completo. E várias partes. Onde você vai sim finalizar a história do Grounded. Vai ter uma espécie de final. Vai ter um final no caso. E aí depois a gente vai poder optar por continuar explorando esse jogo. Como um jogo de sobrevivência. E com base em todos os outros elementos que já existem no game. E apenas sem a história. Então parece que eles estão sim trabalhando pra trazer atos. Provavelmente esses atos vão chegar de forma separada. Antes do lançamento oficial e final do Grounded. Afinal ele ainda está numa versão preview. E assim que ele tiver a sua versão finalizada. A gente já vai poder ter acesso a todos esses atos já finalizados. Ele deu a entender que antes do jogo ser lançado oficialmente. A gente já vai estar jogando os atos em suas versões preview. Isso é algo que me anima demais. Pra quem acompanha aqui o canal. Sabe que um dos pontos que mais me interessa. E que eu sempre comento com vocês. É a questão da história. E eu espero que realmente aconteça. E eles já confirmaram isso através desse bate-papo. E tiveram mais alguns outros assuntos gerais. Sobre desempenho e sobre o empenho deles. Pra trazer conteúdo pro Grounded. E aqui a gente fala também sobre um ponto interessante. Que eles disseram que todo final de mês. A gente vai ter o grande conteúdo. Que é basicamente o que eles fizeram com a chegada do The Bird. O Corvo. Então todo final de mês a gente vai ter a chegada desses conteúdos. E como eu disse pra vocês no vídeo de vazamentos. E também de updates futuros. Provavelmente essa questão do update da água. Vai ser adicionada dessa forma. No final de setembro agora a gente vai ter uma parte desse update da água. E no final de outubro a gente vai ter a finalização dele. Como por exemplo a chegada do laboratório, os peixes e etc. Eu acredito que ainda agora em setembro a gente vai ter a chegada do mosquito. Que é uma espécie de pernilongo que vai ser adicionado ao game. E alguns outros insetos também. E algumas outras novidades. Então eles disseram que todo final de mês a gente vai ter esse tipo de novidade. E pra finalizar um outro assunto bem interessante que foi falado. Eu vou estar tentando deixar imagem e áudio pra vocês desse momento. Pra vocês verem como foi a resposta do desenvolvedor. E o desenvolvedor da Undead Labs perguntou se o Grounded estaria disponível para a Playstation. E aí no momento o desenvolvedor da Obsidian deu uma risadinha. E disse que não. E basicamente ele confirmou que todos deveriam saber. E isso é bem óbvio mesmo pessoal. Que é o seguinte. O Grounded ele faz parte de um título First Party. Com parceria Xbox Game Studios. Parceria Microsoft. E os jogos First Party e Microsoft só chegam para Xbox One e PC. Então não tem a possibilidade mesmo. É tipo um acordo né. É algo que já está definido. Não tem como realmente chegar. Esses jogos que fazem parte do Xbox Game Studios. São para essas duas plataformas. E ele descartou a possibilidade de saída. E também de lançamento para outra plataforma. Ele confirmou aí basicamente o que já é confirmado. E bom. A única forma do Grounded chegar em outra plataforma. Seria se todos os jogos do Xbox Game Studios um dia. Chegassem também. Mas isso não vai acontecer. Porque é como eu disse. O Xbox Game Studios. É como o próprio nome diz. É para Xbox e PC. E o desenvolvedor confirmou isso. E no final eles disseram que. Estão bem satisfeitos com o lançamento. E incentivaram a gente a utilizar o Game Pass. E aproveitar o Game Pass. Não só pelo Grounded. Ele fez um comentário bem interessante. Que ele disse. Jogue o Grounded no Game Pass. E aproveite todos os títulos incríveis. Que a gente tem no Game Pass. E também estamos muito felizes. Com o lançamento estourado na Steam. E realmente o Grounded. Desde quando saiu em sua versão preview. Na Steam. Ele bombou demais. Vendeu muito. E ficou bem nos top lá. Quando na primeira semana de lançamento. Então é isso pessoal. Essas foram as novidades. E informações que eu queria trazer para vocês aqui. Sobre o Grounded. Comenta abaixo o que você achou. Não esqueça de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Me ajuda demais no incentivo. E para trazer novidades como essas sempre. Lembrando a vocês. Que dia 5 do 9. Talvez esse vídeo já vai estar saindo agora. Dia 5 do 9. Às 19 horas. Tem live de Grounded. Lá no meu canal. Beleza? O link está aí na descrição. Vamos lá para a gente testar. Como que está todas essas atualizações. Para ver se está tudo funcionando. Para ver se está tudo funcionando bem mesmo. E vamos jogar junto. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Falou pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.